Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje eu quero compartilhar com vocês um material que eu tive acesso que me chamou a atenção, porque na prática ele exemplifica aquilo que eu sempre tenho colocado de como o movimento espírita brasileiro se distanciou da orientação de Allan Kardec no que diz respeito à prática da mediunidade ou à prática do espiritismo naquilo que Allan Kardec entendia ser fundamental para o desenvolvimento desse conhecimento. Bom, o material ao qual estou me referindo é a Revista Espírita, o jornal de estudos psicológicos que foi fundado por Allan Kardec, ao qual o título da mesma foi cedido para o Conselho Espírita Internacional. A Revista Espírita, fundada por Allan Kardec, agora sob a tutela do Conselho Espírita Internacional, voltou a ser publicada com o lançamento do seu número 163 agora em outubro de 2020 e pelo que diz o material, esse lançamento é trimestral. Sendo trimestral a publicação, nós já temos também à disposição a edição de janeiro de 2021, naquele que seria o ano 164 da Revista Espírita. A secretária-geral do SEI do Conselho Espírita Internacional, a senhora Jussara Kornigold, diz o seguinte, através desta publicação, cabe agora ao SEI a responsabilidade de primar pela qualidade e continuidade da obra que o nosso mestre de Lyon iniciou e oferecer aos espíritas do mundo inteiro um meio de comunicação. Não temos a pretensão de imaginar que as ideias nela apresentadas virão de alguma maneira complementar a obra kardeciana, que já se encontra completa, pelo menos, para o nosso nível de entendimento. Acreditamos, no entanto, que as mesmas nos auxiliarão na compreensão e aprofundamento dos conceitos nobremente apresentados por Kardec sobre a inspiração do espírito de verdade, e aí ela continua pedindo a Deus proteção, etc. Então fica claro que não há a intenção de dar uma continuidade na ciência espírita. A proposta vai mais no sentido da compreensão e aprofundamento a respeito da obra do Kardec. E, obviamente, é uma iniciativa muito interessante. Tanto nessa edição de outubro de 2020, quanto nesta de janeiro de 2021, nós vamos encontrar muitos textos interessantes, textos ricos, textos muito bem escritos. Mas o que me dói, e é o que eu falei no início, é encontrar na Revista Espírita a evidência daquilo que nós comentamos aqui, que nós já demonstramos em várias situações, e que essa Revista Espírita, essa nova edição, exemplifica de modo ostensivo, que é a ausência completa e total dos espíritos nos estudos, nos debates. Apesar de a proposta não ser desenvolver a ciência espírita naquilo que ela ainda pode ser desenvolvida, e há muito o que ser estudado, mas sim aprofundar a obra de Allan Kardec, por que não trazer os espíritos para esse debate, para esse estudo, para esse aprofundamento? Me dói, me incomoda ver a Revista Espírita sendo reeditada, sendo publicada, muito embora contendo material de qualidade, textos muito bons, que partem de pesquisas sérias, mas que até então são pesquisas e estudos dos espíritas. E essas pesquisas e esses estudos que os espíritas fazem, não incluem os espíritos. E esta Revista Espírita coloca isso de forma evidente. E isto fica evidente onde? Quando ela resgata uma das sessões da Revista Espírita original de Allan Kardec e adapta, adéqua, o próprio título já revela a diferença cultural entre aquilo que Allan Kardec propôs e o que o Espiritismo se tornou em especial aqui no Brasil. Nestas duas edições, nós vamos encontrar a sessão Palestras Familiares de Alentúmulo, porque para aqueles que estudam a Revista Espírita, essa sessão Palestras Familiares de Alentúmulo é uma sessão onde nós vamos encontrar estudos dos espíritas com os espíritos, que Allan Kardec recebia por correspondência, julgava pertinente, julgava interessante e publicava na Revista. Claro, nessa sessão nós vamos encontrar os estudos feitos por Allan Kardec também, mas não somente. situações familiares, estudos feitos na Sociedade Espírita de Paris, estudos feitos em outras sociedades, estudos feitos em reuniões íntimas, comunicações recebidas pelos espíritas na sua intimidade, mas que pelo conteúdo tinham alto interesse para o movimento. Diversos e diversos casos, desde acidentes que ocorriam, e não se sabia muito bem a causa, mortes misteriosas, evocações de parentes e de amigos, evocações de personalidades famosas. Nós vamos encontrar um mundo de possibilidades de estudo espírita com os espíritos, na Revista Espírita, organizada por Allan Kardec, em especial nessa sessão Palestras Familiares de Alentúmulo. Mas nessa edição agora do século XXI, o próprio título já deixa evidente a grande diferença em relação à proposta de Allan Kardec, porque o título é Palestras Familiares de Alentúmulo Hoje. E esse hoje colocado aí, ele diz muita coisa. Quando você vai ver o conteúdo dessa sessão, você vai encontrar uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes. Já na Revista Número 2, que é essa de janeiro de 2021, nós vamos encontrar nas palestras familiares de Alentúmulo Hoje, a mensagem do Espírito Deolindo Amorim. No caso, mensagem psicofônica recebida por Marta Antunes na Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Na edição número 1, que é a mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, já veio por uma psicografia da Marta Antunes também recebida na Federação Espírita Brasileira, só que foi recebida em 2016. Ou seja, comunicação espiritual, mais chapa branca do que essas, não existe. E elas vêm naquele formato que nós já conhecemos muito bem. Longa, várias páginas, tal, etc, etc, com aquele estilo já bem conhecido por todos nós. Quando o título diz Palestras Familiares de Alentúmulo Hoje, como eu comentei no início, esse hoje é muito revelador, porque ele aplica aí um abismo entre a proposta original de Allan Kardec e o que é praticado hoje em dia, porque aqui você não vai encontrar, pelo menos até essa segunda edição, nada daquilo parecido com o que Allan Kardec publicava, em termos de diversidade, em termos de questionamento, em termos de aprofundamento com os Espíritos, que é aquilo que eu sempre tenho colocado aqui, trazer os Espíritos para o debate, trazer os Espíritos para os estudos espíritas. Que bom seria encontrar nessa sessão o que nós encontramos na obra de Allan Kardec, estudos, diálogos, entrevistas, enviadas pelos correspondentes, muito embora a proposta não seja dar continuidade à ciência espírita, mas que os estudos fossem, pelo menos, desenvolvidos a partir do debate e do estudo com os Espíritos, o que necessariamente inclui a evocação, todo o trabalho para se questionar a natureza do Espírito que se comunica, que parte do problema da identidade. Mas, como nós sabemos, esse pilar da prática da mediunidade orientada por Allan Kardec, que é a prática da evocação, ele foi completamente desmoronado dentro do movimento espírita brasileiro. De maneira que, quando fala-se em evocação, as pessoas ficam assim, tanto quanto esquisitas, como se você estivesse falando de algo contrário àquilo que Allan Kardec ensinou, quando, na prática, foi o que ele nos ensinou, foi o que ele nos orientou, foi o que ele nos estimulou a fazer, devido à sua importância, devido à sua utilidade para esses estudos espíritas. Nesse sentido, agora eu trago para vocês uma outra proposta de revista espírita, que não se vale dos direitos autorais que foram cedidos para o Conselho Espírita Internacional, mas que busca trabalhar os estudos espíritas conforme Allan Kardec nos orientou. É com grande alegria que noticiamos a publicação, no dia 1º de janeiro de 2021, da Revista Espírita Periódico de Divulgação do Espiritismo Prático. Nosso objetivo não é o mesmo que tinha o nosso caro mestre Allan Kardec no século XIX. Nem queremos insinuar que poderíamos, ainda que sejamos vários espíritos a trabalhar unidos, chegar aos pés de Allan Kardec, pois reconhecemos a nossa pequenez diante dessa grande alma. Kardec trabalhava na elaboração de uma ciência e sua revista espírita lhe servia para esse fim. O que nós queremos é apenas colocar ao alcance daqueles que se interessam pelo Espiritismo Prático alguns dos resultados dos nossos trabalhos e estudos feitos com os espíritos e que julgamos possam ser úteis. Nossa intenção é, portanto, dar a nossa singela contribuição e esperamos, sinceramente, que outros grupos espíritas se juntem a nós nesse intento. Com esse trabalho, queremos também demonstrar a nossa gratidão a Allan Kardec pelos esforços por ele empreendidos a fim de nos legar à ciência espírita, que, como sabemos, é uma ciência prática. Para ler gratuitamente os artigos já publicados na Revista Espírita Digital, basta acessar o site e eu vou colocar na descrição o link para a Revista Espírita periódica de divulgação do Espiritismo Prático, bem como também da Revista Espírita que se encontra sob a tutela do Conselho Espírita Internacional. Porque eu quero que vocês vejam esses conteúdos e percebam a brutal diferença da proposta. A grande ironia está nessa sob a tutela do Conselho Espírita Internacional que retoma aquela sessão Palestras Familiares de Alentúmulo, mas que inclui o hoje para mostrar a diferença em relação àquilo que era feito por Allan Kardec. E quando eu digo por Allan Kardec, publicado por Allan Kardec. Porque não necessariamente o conteúdo daquela sessão ele era original de um trabalho do Kardec. Como eu falei no início, os espíritas enviavam para Allan Kardec o resultado dos seus estudos e Allan Kardec eventualmente publicava, era uma sessão que continha um material muito diverso, mas que encontrava espaço na Revista Espírita. E esse material, obviamente, era um estudo espírita com os espíritos, como se propõe fazer o periódico de divulgação do Espiritismo Prático, esse que eu acabei de ler para vocês. Aqui esse texto de lançamento. E outro detalhe interessante nesse texto de lançamento que eu li para vocês é a abertura para contar com o conteúdo de outros grupos espíritas, com o conteúdo resultado do estudo de outras reuniões familiares, de outras reuniões íntimas, reuniões espíritas de um modo geral. A abertura para agregar diversas fontes de estudo. Estudo com os espíritos. É bom que fique claro, porque aqui trata-se do Espiritismo Prático, que por mais que eles digam que não há a pretensão de dar continuidade na ciência espírita, sem dúvida alguma, eles se aproximam muito mais da proposta original de Allan Kardec pela maneira de fazer a coisa. E quando vocês verem aqui o conteúdo, vocês vão se impressionar pela qualidade dos diálogos, dos estudos feitos com os espíritos que são evocados, que respondem perguntas. É um material muito bacana que está sendo produzido hoje em dia, seguindo aquela orientação de Allan Kardec. E eu faço questão de divulgar esse material aqui, porque eu sei que muita gente que chega nesse canal sente essa necessidade, sente essa vocação para resgatar essa prática. E sem dúvida, essa proposta vai encontrar correspondência com aqueles espíritas que também têm essa iniciativa, que de alguma forma estão aí desprendidos dessa estrutura que se criou de um movimento espírita distante daquilo que Allan Kardec exemplificou, daquilo que Allan Kardec estimulava e dava orientações claras e diretas dentro das suas obras, como é o caso da evocação, como eu falei há pouco, que é algo que quase soa como proibido no movimento espírita brasileiro. Infelizmente, revelando aí a distância que há entre o que é feito hoje em dia dentro dessa estrutura religiosa do movimento espírita em contraste com aquilo que Allan Kardec orientava. Quando vocês clicarem no link e quando vocês verem os estudos que se encontram lá disponíveis no periódico de divulgação do Espiritismo Prático, vocês vão encontrar textos muito bons que é claro que eu não vou ter como ler aqui e comentar todos. Um Espinho Moral, Uma Expiação Terrestre, Sessão Familiar 18 de Junho de 2020, aí nós vamos encontrar. Nesta sessão, as seguintes perguntas foram dirigidas a Santo Agostinho, e aí vai Um Padre no Purgatório, primeira parte Influência dos Espíritos sobre os Homens, A Senhora X Brasileira que vive na Áustria, etc. E aí vai a história, tem a evocação. Olha, é um material muito bom porque ele é fiel à proposta de Allan Kardec, à maneira de Allan Kardec fazer as coisas, o que prova que isso está ao alcance de cada um de nós, o que prova que o que Allan Kardec fez pode ser seguido na prática. Uma vez que nós sabemos que aquela ideia de que só Allan Kardec fazia aquilo é uma ideia equivocada. Os Espíritas, de uma maneira geral, seguiam a orientação de Allan Kardec e faziam conforme essa orientação. Ele não era o único a trabalhar dessa forma, questionando os Espíritos, perguntando aos Espíritos, estudando com os Espíritos. Allan Kardec não era o único. E esse trabalho, agora que está sendo proposto, resgata isso de uma forma muito interessante e deixa evidente que é algo que está ao nosso alcance. Se não estivesse ao nosso alcance, Allan Kardec não teria dado as orientações que deu. Isso me parece muito óbvio. Vale a pena dar uma olhada nesse material. Digo mais, vale a pena você iniciar os seus estudos e entrar em contato com eles. Afinal de contas, faz parte dessa proposta. Como eles mesmos disseram, esperamos, sinceramente, que outros grupos Espíritos se juntem a nós nesse intento. Então, para você que muitas vezes chega aqui nos comentários um pouco desalentado, um pouco sem esperança, porque vê o movimento Espírita seguir uma estrutura religiosa, como reflete bem essa revista Espírita organizada pelo Conselho Espírita Internacional, apesar dos estudos interessantes que são feitos lá, apesar dos bons textos que são publicados, nós não vamos encontrar nesse material a proposta de estudo do Espiritismo tráfico como Allan Kardec nos ensinou. Nós vamos encontrar comunicações de Espíritos, mas serão aquelas comunicações chapa branca, já bem conhecidas por todos nós, dentro daquele padrão, daquele modelo, daquele estilo. Pois bem, quem se encontra sem esperança muitas vezes chega aqui nos comentários um pouco desintentado, justamente por se deparar com a prática do Espiritismo que difere daquilo que encontra-se na obra Allan Kardec. Sem dúvida, essa proposta da Revista Espírita, o periódico do divulgação do Espiritismo Prático, vai se constituir para você como se constitui para mim, uma gota de esperança de que dá para a gente estudar, de que dá para a gente aplicar esse conhecimento em nossas vidas, de maneira que esse conhecimento possa fazer a diferença, sobretudo porque essa filosofia tem consequências morais importantíssimas. E essas consequências morais, elas nos tocam, elas nos fortalecem de maneira muito mais direta quando nós aliamos a filosofia espírita à prática do Espiritismo ou ao Espiritismo Prático como Allan Kardec nos ensinou. Era isso que eu tinha para colocar para vocês hoje. Até um próximo vídeo. Valeu!